Daí pessoal, beleza? Vamos dar uma passeadinha rápida aqui comigo então, trocar uma ideia no quanto ganha de hoje. O que vocês acham de aproveitar esse clima de neve, essa nevezinha forte que está tendo, e falar de quanto ganha quem trabalha com limpeza de neve. Não limpeza da neve, raspar neve, limpeza de garagem e aí por diante. Vamos lá. Isso depende muito, gente, da época do ano, depende da quantidade de neve, não da época do ano, mas da quantidade de neve que está tendo nessas datas. Porque assim, se estiver tendo muita neve um dia após o outro, acaba o quê? Tendo muita gente fazendo limpeza, muita gente tendo necessidade, a necessidade muito maior do que a quantidade de pessoas que tem para fazer a limpeza, porém não tendo pessoas suficientes para executar o trabalho. Então o que acontece? As companhias que trabalham com a limpeza começam a oferecer maiores valores para que a pessoa queira trabalhar com a limpeza de neve, né? Tá, mas Anderson, quanto que fica? Quanto que a média do pessoal ganha? Como eu estava falando, tem essas variáveis, mas se for numa época como o ano passado, que foi, nevou muito, vou falar como se fosse do ano passado, tá? Ano passado nevou muito, muito, muito. Teve pessoas que estavam pagando até 35 a 40 dólares por hora. É muito dinheiro assim para raspar neve, né? E é tranquilo, um serviço que, dependendo se não chover logo após a neve, é tranquilo. Porque se a neve estiver macia, estiver leve ainda, é fácil, passa pá ali, joga sal e beleza. Depois que faz manutenção, é tranquilo. Mas se nevar e depois vira chuva, daí, meu amigo, daí complicou. Porque daí ela frisa, ela cria uma camada de gelo grossa, onde a pessoa vai ter que quebrar aquele gelo para poder raspar. Então, isso é a parte ruim. Mas quando é uma época como esse ano está sendo muito fraco de neve, esse ano está sendo bem fraco mesmo, eu até pensei que não ia nevar mais, fiz umas publicações no meu Facebook achando que era o último dia da neve, umas duas semanas atrás. Mas não, a nevezinha está a pau e pau ontem e hoje de volta. Nessa época agora, que não é muito recorrente dias consecutivos de neve, as pessoas pagam em torno de 18 a 25 dólares a hora, para você limpar no chão, tá gente? Para você fazer garagem, estacionamentos de mercado, de empresas, eles pagam essa média. Mas se você for fazer limpeza de roofing, que é o telhado, daí é outra história. Eles pagam muito mais, a média de 30 a 35, porque é um risco muito maior para quem está executando o serviço, entendeu? Então, devido ao risco ser muito maior, eles acabam pagando mais. E não só a pessoa que raspa, né, ganha dinheiro, mas sim também os motoristas de blow truck, que é o carro que tem a pá na frente e vai raspando, né, as estradas. Esses caras, daí, dependem. Depende da companhia, quanto a companhia esteja pagando para eles. Mas aí, faixa, só para dirigir, é na faixa de 35 a 55 dólares, dependendo a companhia, tá certo? Então, tem esse tipo de variação aí também, que depende de quem esteja contratando. Companhia americana, geralmente, paga mais. Opa, então, acho que chacoalhei a cera aqui agora. E os caras que ganham mais dinheiro, os que mais ganham, são os que têm um caminhão, quando neva muito, tá, gente? Quando neva muito, tem que ter um local para onde vai essa neve, essa neve que é raspada. Então, os caras que têm um caminhão que transportam a neve até um terreno para descartar a neve lá, eles cobram altíssimo, altíssimo mesmo. Ano passado, eu falei com um rapaz que fazia isso, eles recebem em torno de 300 dólares a hora. Olha só, gente, 300 dólares a hora para o caminhão que faz o transporte. Sendo que o custo do caminhão é do dono, é claro, combustível é do dono, pagar funcionário é para o dono, pagar o terreno onde vai dispensar a neve também, é o custo do dono. Então, também não é só lucro, também tem o seu custo. Porém, ainda tira limpo seus 200 dólares a hora. E se você já monta a sua equipe para fazer limpeza de neve, daí já é outra história. Você vai cobrar um valor X da determinada empresa que você for contratado e você vai passar uma parte para quem esteja executando o serviço junto com você. Vamos supor que a empresa te pague por cabeça para fazer limpeza. Vou botar como se tivesse dividido já, para a gente poder calcular de uma maneira mais fácil. Se a empresa fosse te pagar 40 dólares a hora por cabeça que esteja trabalhando para ti, você vai passar 25. Então, você ainda ganha nas custas de quem está fazendo isso. É claro que parece ser aproveitamento da pessoa que está dando trabalho, mas também tem que ver quem é o nome dela que está na frente. Ela que tem que estar correndo atrás das coisas, levando a gurizada em casa, fazendo essas correrias. Fica tudo a custo dela, certo? E outros que ganham bastante dinheiro também é quem é dono do terreno onde é dispensado a neve. Esses caras também ganham uma grana. Porque... Só deixa eu estacionar o carro aqui, gente. Esses caras ganham uma grana também porque tem que ter o local, né? Então, precisa de um terreno. E esses aí, eles cobram por caminhão. Você descarrega o seu caminhão de neve, vamos supor, no terreno dele, mas ele vai te cobrar por caminhão. E esse aí, eu já não sei dizer o custo para você, gente. Mas, então, esse foi só um videozinho rápido para não deixar o dia de hoje passar sem vídeo novo, falando de quanto ganha. Então, resumindo, quem trabalhasse pando neve na época ruim, que é a época que não tem muita neve, a média é de 18 a 25 dólares, 22, por aí, tendo essa variaçãozinha. E quem trabalha na época boa de neve, que é quando neva muito, muitos dias consecutivos de neve, daí a empresa começa a querer te pagar melhor. Então, vai te pagar aí seus 25, 30, 35, 45 dólares. Porque tem muita gente procurando outras pessoas para trabalhar, para poder executar o serviço. Então, quem pagar mais, leva um funcionário, entenderam? Então, é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, dê o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até mais, gente. Tchau, tchau.